RKA4JL – Olá, como vai? Nas nossas relações com outras pessoas, estamos sempre nos comunicando e expressando intenções. Quando pergunto alguma coisa a você, expresso uma dúvida. Quando digo que tal coisa deve ser feita, expresso uma obrigação. Essa expressividade se dá por meio de argumentações. Quando falamos ou escrevemos, usamos os argumentos para exprimir nossas ideias. Na língua portuguesa, existem diversas maneiras de tornar claros os nossos argumentos e, por meio deles, as nossas intenções. Nesta aula, vamos falar sobre eles, os modalizadores discursivos. Se digo que gosto muito de alguma coisa, estou emitindo uma opinião a respeito de alguma coisa. Estou usando uma estratégia de modalização para demonstrar que essa alguma coisa me agrada profundamente. Veja bem, quem gosta muito da tal coisa sou eu. Você pode pensar o contrário. Mas, em meu discurso, eu me vali de um advérbio de intensidade para comunicar a você o que penso a respeito de um assunto. Minha opinião é minha, é um juízo de valor. Eu gosto e muito. Você pode ser que não goste. É importante saber tudo isso porque, quando lemos um texto, estamos lendo também a opinião de quem o escreveu. Entender as estratégias de modalização usadas pelo autor no texto vai nos ajudar a interpretar melhor esse texto e a fazer uma leitura mais crítica dele. Olhe este trecho do romance Mulheres de Cinzas do autor moçambicano Mia Couto. Calei-me. O melhor naquela circunstância seria deixar que o pobre músico cumprisse o seu generoso intento. E o homem tocou emocionado uma curiosa versão do hino português. No início, estranhei. Aos poucos, confesso, até me fui comovendo. Percebe as várias estratégias de modalização no texto? Se eliminássemos essas modalizações, talvez o texto, olha, ficasse assim. Calei-me. Deixei o músico cumprir o seu intento. O homem tocou uma versão do hino português. No início, estranhei. Aos poucos, confesso, me comovi. A modalização, acho que dá para perceber, ela dá mais cor, ela dá mais nuances ao texto e traz nessa cor, nessas nuances, os juízos de valor. Ou seja, é a tradução do que o autor quer transmitir. O melhor naquela circunstância. Dá a entender que não era uma situação muito comum para o autor, certo? E que a opção, então, foi deixar a coisa acontecer do jeito que aconteceu. E o que aconteceu? O pobre músico. O que o autor quer dizer com isso? De que pobreza ele fala? Da condição do músico, dos recursos, do espírito. Mas a gente vê que o autor também diz que o intento do músico era generoso, que ele tocou emocionado. Só que ele tocou uma versão do hino que era curiosa. Tanto que, a princípio, causou um certo estranhamento, mas depois até foi comovendo o autor. Não é muito interessante? Olha, eu acho que deu com tudo isso para entender a importância de saber argumentar e usar corretamente as estratégias de modalização, certo? De um lado, torna a nossa fala e o nosso texto mais consistentes. De outro, nos ajuda a ler e a ouvir com mais atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se encontra por aí numa próxima. Até mais! Tchau! 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 Tchau!